Bom de Papo Boa tarde, começa o Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta você tem um compromisso comigo logo depois do Ronda Geral E também com Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigos de casa Especialmente você, que é pai de santo, que traz o amor de volta em quatro dias Também, Toninho Sou eu, Bessatio, o boneco mais bonito do Brasil Pra não dar tempo pro senhor falar É, tô rápido agora, quero mandar um beijo pra todas as crianças que estão postando mensagem pra mim Beijo pra vocês Tá bom, e também CPI Brothers Beleza, Rocine Marcos CPI, tudo bem? Galera de casa Com a lupa nova Isso aí Tá bonito Starboy, mano E essa barba estiradinha assim É uma escovinha, né Vai estar no tema que a gente vai... Vai estar no tema do programa de hoje também Tite Tudo bem, irmão? Vai mandar um abraço pra um... Pra ninguém não? Ligado ao que o Fábio falou aí Tô chateado Tá chateado com o quê? Tô chateado É? É Porque eu tô sem cabelo, Rocine Ah, é? Mas vai ter a solução hoje Vamos tratar sobre esse problema O problema da calvície Hoje aqui no programa Graças a Deus Também ele Raimundo Tudo bem, Raimundão? Tudo bem, Rocine Boa tarde Boa tarde E vamos logo no seu quadro, né, Raimundo? Pensamentos do Raimundão Qual é o pensamento de hoje, Raimundão? A diferença do casamento pra prisão É que na prisão pode-se jogar bola aos domingos Raimundão tá saindo por cada pérola aqui, cara Ai, meu Deus Gostaria, inclusive, que vocês tirassem Tira o chapéu, tira o boné, por favor Isso porque ele sai de casa O programa de hoje é especialmente pra homens como CP e Brothers Como a banda CP e Brothers Que não tem cabelo ou pouco cabelo como o Raimundão Já tá perdendo o CP, já perdeu quase tudo O Tite já era, não tem mais cabelo nenhum Passa a máquina zero Então vamos conversar com uma doutora, uma médica especialista nisso Ufa, esperança E aí eu lembrei, cara Eu lembrei da história do cara que era careca, né Careca e tava meio ruim das pernas Ele andava com uma bengalinha aí Chegou o carnaval, ele queria comprar uma fantasia Pra o carnaval, chegou numa loja de fantasia Aí ele chegou e disse Moço, eu queria comprar uma fantasia pra brincar o carnaval Aí o vendedor disse Nós temos aqui uma fantasia de pirata, que é muito legal O senhor compra essa fantasia Inclusive o senhor aproveita até a bengala Porque o pirata pode andar com uma bengala E quanto é? Se quatrocentos reais Não, não, é muito caro Eu quero uma coisa mais barata Então nós temos aqui uma fantasia especial de monge O senhor também pode aproveitar a bengala O monge geralmente é careca O senhor já é careca Fica tudo normal Ele disse Não, e quanto é? Isso é duzentos reais Não, não, tá muito caro Eu quero uma coisa mais barata Então eu tenho aqui uma fantasia de surfista O senhor vai aqui com a... Olha, usa aqui essa bermuda de surfista Muito bonita O senhor pode também usar a bengala pra remar Se o senhor quiser fazer stand-up Ele disse E quanto é essa fantasia? Essa aí é cem reais Não, eu quero uma coisa mais baratinha Então eu tenho essa aqui, ó Pegou um potezinho de caramelo Botou lá em cima Isso aqui, ó, caramelo Essa fantasia é muito boa Eu disse Caramelo? E quanto é? Isso é três reais Essa é a mais barata que eu tenho É fantasia de caramelo Eu disse Como é essa fantasia? Você pega o caramelo Derrama na sua careca E pega a bengala do senhor E enfia atrás E o senhor vai de maçã do amor Tá legal? É, foi uma solução Uma fantasia, né? O cara resolveu o problema dele No carnaval Vamos chamar a nossa boa de papo de hoje Vamos falar muito sobre calvície Pra não tirar as dúvidas Inclusive da solução Que os cientistas japoneses inventaram aí, cara É a solução da calvície E essa é a doutora Thaís Rigoni A nossa boa de papo de hoje Vem cá, doutora Doutora Thaís Rigoni Dermatologista Tem especialidade nessa coisa de calvície, né doutora? É, dermatologista é o médico que cuida da pele, das unhas e do cabelo E realmente, mas tem que fazer uma especialização mais aprofundada em calvície Pra poder tratar? Na verdade, todo dermatologista que é realmente especialista, né Dermatologista especialista, ele tem essa especialização em cabelo também Que legal Agora, muitos homens procuram a senhora, evidentemente, né Porque a maioria da perda de cabelo é mais no homem do que na mulher Existem mulheres que perdem também cabelo, né? É, existem mulheres que perdem Mas essa causa específica genética Embora também aconteça nas mulheres Ela é mais preocupante E mais quem procura é o homem Quais são as soluções de imediato, assim, pro homem Pra fazer um tratamento? Existe medicamento oral? É, o que a gente usa hoje São os medicamentos orais Algumas loções Que, na verdade, é o que eu mais indico E os transplantes Quando não há solução com medicamento mais Quando já a calvície é uma fase bem avançada Mas o oral, normalmente, o homem não quer tomar? É, os homens não querem Porque é raro, mas 0,5% pode apresentar diminuição da libido Então, não dá, né? O cara careca e sem fazer o que ele gosta, né? Careca e... Não, não vou nem falar porque o horário não permite Mas é careca e o cara já fica com medo Mas 0,5% só que... É, não é impotência É diminuição da libido, né? Mas, mesmo assim, eles têm resistência Eles preferem usar soluções mesmo As loções e... Então, acho que Tite foi isso Esse foi o problema do Tite, né? Passaram o vioral pra ele Ele não quis usar e... É, melhor um careca covarde, né? Do que um herói proxa Solucionou o que eu não quis falar aqui Ô, Tite Você tava falando aí O risco é de 0,5% Mas pra pessoa que tem um problema é 100%, sabe? O negócio não é bonito, não, sabe? É tenso Agora, doutora Quais são as principais razões, realmente Pra pessoa desenvolver a calvície? A principal é genética, né? Então, é chamada alopécia androgenética Ou seja, há uma tendência genética A que os hormônios masculinos Atuando ali naquela região Principalmente na frente, né? Aqui em cima, no couro cabeludo Provoquem essa queda E muitas vezes, antes da queda O pelo fica fininho, igual o de bebê Então, a gente chama miniaturização do pelo Então, a pessoa repara que O cabelo na nuca é grosso E aqui em cima vai ficando fininho Então, quer dizer, no meu caso O meu pai era careca Totalmente careca o meu pai Minha mãe, claro que não Os meus tios, por parte da minha mãe Também não são carecas Eu, a minha genética foi pro lado da minha mãe Então, porque eu tô com 49 anos E ainda não tô careca Mas posso ficar ainda? Ainda pode Tanto pode ficar muito cedo Quanto mais tarde Mas o que é o primeiro sinal São as entradas As entradas vão se aprofundando Então, você tem uma retração Do início do couro cabeludo E aí, isso vai evoluindo Vai ficando pouco cabelo aqui em cima E aparecendo aquela coroinha também aqui Aquela calvície no ventre Tem homens que começam muito cedo O Fábio já tem as entradas O Fábio já tava preocupado Inclusive, tava fazendo Antes de começar o programa Tentando fazer uma consulta Gratuita com a doutora aqui É, já tava conversando com a doutora O seu e o seu tá atrasado Entendi Acontece muito isso, doutora? Você tá em algum lugar E você vai pra uma festa Do seu marido Ou algum lugar informal Que você tá Pra se divertir com a sua família E as pessoas que sabem Que você trata disso Vão lá se consultar E isso acontece demais, né? Esse e outros assuntos, é Porque isso deve Eu imagino que aconteça Porque comigo Com o Fábio Acontece muito Com os meninos Deve acontecer também A minha profissão de humorista É do Fábio Os caras quando descobrem Que a gente é humorista Pede pra contar uma piada Conta uma piada pra mim, né? E médico A gente imagina que é a mesma coisa Vamos fazer o seguinte Vamos ali Na charadinha do Toninho Daqui a pouquinho A gente volta com mais Doutora Thaís Rigoni Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber Conta agora Presta atenção A solução vai chegar agora Qual é o melhor chá Para a calvície? Qual é o melhor chá Para a calvície? Você vai saber No segundo bloco Aqui no Bom de Papo Vamos ali com CPI Brothers Daqui a pouquinho Mais papo aqui Com a doutora Thaís Rigoni A gente vai saber Tudo sobre a descoberta Dos japoneses Para a cura da calvície Vamos lá Cabelo na testa Sou o dono da festa E hoje eu trouxe Uma novidade Na verdade eu vim falar Para você Que não está mais sorrindo Tem vontade de sorrir Tem vontade de dar Aquela gargalhada Mas fica envergonhado Por quê? Porque a sua dentadura Está soltando Você passa por essa situação? Não precisa mais Passar por isso Eu já falei aqui Da nossa prótese fixa E hoje eu vim falar Para vocês Da prótese semi-fixa Que é uma opção Excelente que a gente tem Para você Que não aguenta mais Passar vexame com dentadura A prótese fixa Vocês vão ver um videozinho Que mostra Que com apenas Dois implantes A gente consegue Dar um suporte Para a sua prótese Ela vai firmar melhor Você vai conseguir Higienizar ela Porque ela é removível É uma prótese semi-fixa E a mastigação Vai ficar perfeita Sem cara de dentadura Liga agora Para a certa Porque lá a gente É especialista nisso Então liga Agenda uma avaliação Sem compromisso No 33 15 21 25 Ou pelo site www.acertodonto.com.br A equipe toda Está te esperando lá Para fazer a sua avaliação E para você ser nosso paciente E voltar a sorrir Liga agora A gente tem as melhores Condições de pagamento Acerta menino Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado Em nosso suor Legal de volta No Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT E hoje a Boa de Papo Doutora Thaís Rigoni Falando de calvície A solução da calvície A gente vai conversar mais com ela Mas antes vamos Na resposta da charadinha do Toninho Vai lá Toninho É isso aí Qual é o melhor chá Para calvície? Eu sei Mas eu quero que você responda CPI Brothers já sabe É o chapéu Essa é antiga pra caramba Aritolê do 73 Fala nisso doutora Pegando o gancho aí Da charadinha do Toninho Que é uma charadinha antiga Eu imagino que a senhora Também já sabia a resposta O uso de boné Por exemplo Prejudica as pessoas A ficarem calvos Carecas com antecedência? Não Essa queda Principalmente a genética Ela não tem influência Com chapéu Com capacete O que acontece muitas vezes É que isso ajuda A abafar o couro cabeludo E cria condições ali Por exemplo De caspa Outras condições Que também podem ajudar Na queda de cabelo O Ton Cavalcante Por exemplo Usou boné o tempo todo Quando não está gravando Eu acho que é com medo De ficar careca Ou para esconder Já a calvície dele O que faz mais mal? Lavar o cabelo todo dia Ou não lavar com frequência? Não lavar com frequência Faz mais mal E aí acumula mais sujeira Mais oleosidade E isso dá queda Então eu sempre falo Se você vai para a academia Todo dia Ou se você transpira muito Pode lavar todo dia É melhor do que não lavar Quer dizer que É mais quando transpira Do que às vezes Você não precisa lavar Se você não transpirou Se você trabalhou o dia todo No ar-condicionado E tal Você não É Mas os homens lavam Porque é cômodo As mulheres mais Que ficam em dúvida Mulher lava menos Lava menos Mas o certo é lavar Um dia sim Um dia não Porém se em dois dias seguidos Ficou muito sujo Está muito oleoso Ou está coçando Pode lavar Agora doutora Em relação a Essa divulgação agora Dos cientistas japoneses Que divulgaram Para o mundo inteiro Que eles criaram A cura da calvície Isso claro que só vai estar A disposição das pessoas Imagino A senhora que vai dar Essa resposta Daqui a alguns anos Quantos anos Isso realmente vai ser? A previsão é em quatro anos Ainda não está Nem em nível comercial O que acontece é que Até a gente ter isso na prática E ter as pessoas treinadas Eu acredito que uns quatro, cinco anos E isso você já vem vendo em congressos Quando a senhora participou de congressos Aí pelo mundo afora Sim Já se falava nessa pesquisa? É, eles já estão há um tempo Pesquisando baseado em quê? Baseado na célula Que produz o fio Toda vez que ele cai Então nós temos fios Nosso cabelo está caindo todo dia É normal cair cem fios por dia E aí a gente nunca fica assim Porque sempre também está nascendo E aí eles pegaram essa célula Que fica sempre dando aquele start Aquele início da produção do pelo Reproduziram em laboratório E isso vai ser injetado no couro cabeludo Provavelmente de uma forma bem mais simples Isso não é feito como é o implante Por exemplo hoje O implante é feito Como é feito o implante? Não, o implante Você tem que retirar uma faixa do couro cabeludo Geralmente da nuca Porque é uma área onde nunca há calvície Não há queda E aí é cortado e tirado folículo por folículo E feito como se fosse uma semeadura Hoje, quer dizer Fura e coloca Fura e coloca Então você vai enchendo essa área superior Esse tipo de cirurgia A senhora, por exemplo, faz esse tipo de cirurgia? Não, geralmente é cirurgião plástico Habilitado para transplante capilar O Rossino, mas não fica bonito não, cara Parece uma plantação de eucalipto Tem alguns colegas que inclusive Posso até botar a foto aqui O Diogo Portugal, por exemplo Fez, né? Que é um colega nosso, murista Ele fez e realmente é muito Eu tenho a liberdade de dizer Que não ficou bonito não, viu, Diogo? Vou colocar a foto aí Viva a produção Colocar a foto do Diogo Portugal Não ficou bonito É um negócio Apontando para cima os cabelos, né, cara? Fica Quero dar uma fileirinha Igual uma plantação de eucalipto mil Não é bonito não? O presidente do Senado também Pode usar a foto do Renan Calheiros Que fez Eu acho que pode usar a foto dele Até porque ele fez o nosso dinheiro, né? É, tá certo Concordo com você Vou botar a foto do Renan Calheiros Que inclusive Eu tenho um primo Que está fazendo Com o médico Que fez em Renan Calheiros Claro que o preço Que o meu primo está fazendo É bem menor Do que o Renan Calheiros fez, né? Renan Calheiros, como disse o Fábio Fez com o nosso dinheiro E o meu primo está fazendo Com o dinheiro dele É honesto, trabalhador É diferente Mas existem médicos famosos, né? Cirurgiões plásticos famosos É, porque tem técnicas Para não ficar muito artificial Que você não usa tufo, né? Você usa um ou dois Então vai ficando mais natural Então são várias cirurgias Você pode fazer em várias etapas Você pode fazer usando, por exemplo Três com dois com um Não faz tudo de três Para encher e ficar aquele monte de tufo Doutor, e assim, poderia Por exemplo Já que não tem cabelo na nuca Como você fez Tira aí o chapéu, por favor Vira um pouquinho aí Tira a cabeça um pouquinho para cá Aí Aí não tem cabelo na nuca, né? O professor O doutor dele No caso foi a radioatividade mesmo Ele morava que ela tinha lá Do SES 36 e Goiânia Aí, doutora O médico pode tirar aqueles cabelos Da barba dele E implantar em cima Porque é feia essa barba demais, doutora Eu fico imaginando Que o cirurgião Plot Podia fazer isso, né? Pelo menos acabava Com essa barba dele De uma vez É uma música, né? Que adianta tudo isso Se você não está Eu tenho um vídeo Eu tenho um vídeo Olha quem está falando Posso falar? Quando a doutora falou assim A falta de banho A glândula Sebas Como é que é o nome, doutor? CP, por que você está se metendo Na entrevista aqui, CP? CP, vai fazer um Pronatec Se mete na entrevista não, CP Vamos fazer o seguinte Eu vou passar um videozinho Já que você falou nessa música Tem um amigo meu Que tem muito cabelo aqui embaixo E eu fiz um videozinho dele O Gilmar Que é uma figura É meu vizinho, inclusive Tem muito cabelo aqui No peito, doutora E em cima não tem nada E ele já estava Tinha tomado uma cerveja Ele cantou essa música Fazendo isso De que vale tudo isso Se você não está aqui Eu tenho um vídeo Passa aí, por favor Esse vídeo é muito legal Eu estava assim Totalmente relaxado Ela olhou para mim Sentiu De que vale tudo isso Se você não está aqui Aí eu Aí eu fiquei deprimido Ficou legal demais Vamos fazer o seguinte Vamos no improriso Com o Tony dos Coros Vamos ver o que aconteceu Nas ruas Da grande vitória Vamos lá Você quer imitar quem? O Galvão Bueno Então vai Beleza, gente Boa tarde Bem amigo da Rede Globo Começou no campeonato brasileiro De futebol com Vasco E Flamengo diretamente Maracanã Maracanã lotado Super não 70 mil torcedores Está valendo Fecha a zaga Perigosa na boca da área Perigosa para o jogador Andrade De cora por tirão Tira, bateu Defendeu O cara só Pelo por tirão Tira, bateu Gol Gol Na ativa Boa tarde A baseada Beleza, obrigado Não tem que falar não Valeu, cara É o imitador do Galvão Bueno É assim que se descobre os talentos Do Espírito Santo E quem sabe do Brasil O Tom do Escuro vai viajar O interior e também o Brasil Para descobrir talentos Aqui para o Bom de Papo E o papo está muito bom Aqui com a doutora Traís Rigoni Esclarecedor, inclusive Para você, meu amigo Cidadão que está com medo De ficar careca Ou que já é careca A gente vai continuar o papo Daqui a pouquinho No terceiro bloco Aqui com a dermatologista Doutora Thaís Rigoni Vamos ali Com CP e Brothers Cabelo louro Vai lá em casa Passear Vai, vai Cabelo louro Pra acabar De me matar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história Pra contar De um mundo Tão distante Legal, de volta No Bom de Papo Aqui na TV Tribuna SBT E hoje a Boa de Papo Doutora Thaís Rigoni Dermatologista E estamos falando Sobre a calvície A solução da calvície Inclusive, doutora Eu estava observando Que o Fábio Tentando fazer uma consulta Com a senhora aqui Ele Agora que eu descobri Por que ele deixou Aquele cabelo crescer É justamente com medo De ficar careca Com medo Que as pessoas percebam Que estão ficando careca Porque tem aqueles caras Que vão ficando careca Vai mudando o penteado Deixa o cabelo crescer Aí fica calvo Ele pega aquele Deixa só uma parte crescer Aí bota aquele pedaço Por cima Aí bate um vento O cara fica assim Aí fica aquele negócio Horroroso O cara na careca Passando de um lado Para o outro É muito feio Chega paciente Assim lá no consultório A senhora Não Chega a senhora Manda cortar É feio demais aquilo Mas às vezes Chega muito jovem Já com calvície Então quando tem tendência Familiar Eles já procuram bem cedo Antes dos 20 anos Antes dos 20 anos A pessoa se preocupa com isso E vai procurar uma dermatologista É procura sim E muitas vezes Já tem o início da calvície Aquelas entradas Mais aprofundadas Que eu disse no início E aí vem aquelas perguntas Se o boné atrapalha Se o boné antecipa a calvície O sol por exemplo Eles perguntam se o sol Não O sol não atrapalha Se o sol por exemplo Você vai para a praia Naturalmente você não precisa Estar usando o boné Como a gente usa protetor solar Não precisa estar usando o boné Para proteger É precisa Mas o que acontece muitas vezes Que o risco maior do sol É quando já está calvo Porque aí o sol vai incidir Diretamente ali no couro cabeludo Então a incidência de câncer de pele De alterações Para quem está calvo No couro cabeludo É muito alta Mas existe protetor para cabelo também Que eu vejo mulheres usando A minha esposa por exemplo Ela usa É mais para não danificar o fio Mas não tem muita relação Com a calvície Não protege o couro cabeludo Exatamente O próprio cabelo Protege o couro cabeludo O cabelo é o que protege Mas quando não tem cabelo Quando a calvície realmente é grande Aí a gente normalmente indica assim Principalmente em spray Em loção de álcool Para não ficar melado também Doutora Falou que tem como já Uma técnica já Para os cabelos Ressurgirem Ressuscitarem Mas assim E o cabelo branco Ele tem alguma Tem alguma novidade Que vai acabar o cabelo branco Tem Tinta Você passa uma tinta Está resolvido o problema Pelo amor de Deus Não sério Porque todas as coisas Tem alguma pesquisa Em relação a isso doutora Tem alguma pesquisa O cabelo branco Também é uma tendência genética As pessoas Eu tenho desde os 25 anos Quer dizer O Hugo meu filho tem 25 anos Está aqui inclusive Trabalha comigo aqui no programa Ele já tem cabelo branco Eu tinha até mais do que ele Quando eu tinha 25 anos É genético E por enquanto só tinta Não tem jeito cara É tinta e acabou É o que você faz até hoje Vai falar aqui A gente tem imagens Raríssimas De Tite com cabelo Existou? Coloca na tela pra gente Tá de sacanagem Tinha muito cabelo Muito cabelo O sinal tinha muito cabelo Vamos fazer o seguinte Vamos na matéria Que o Tonho e o Fábio Fizeram nas ruas Com os carecas Será que é dos carecas Que elas gostam mais? Vamos saber Vamos lá Acunha meu compadre Rossi Nós temos aqui Eu e Fábio Fábio e eu E a gente vai falar Sobre o problema da calvície Não tem problema não Dos carecas elas gostam mais Tem gente com pouco cabelo E gente com muito né Fábio? Como é o caso de Anderson Varejão Tudo bom? Tá beleza Porque tem tanta gente Com muito cabelo E com pouco cabelo E tu com muito Em homenagem aí Ao nosso amigo falecido Reginaldo Rossi No dia que ele se foi Eu falei assim ó Pai, mãe Só corta o ano que vem Quando fizer um ano Que esse mito aí Da música brasileira Reginaldo morreu quando? Já faz mais de um ano Já faz mais de um ano Tá aí Tem um ano e meio Então por favor Você tem um ano e meio E você vai resolver Seu problema agora Não, não, não Vamos resolver Você prometeu Promessa pra mãe Eu já aumentei Promessa pra mãe Mais um ano Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu gostei Vamos fazer o seguinte A gente tem agora 200 reais pra te dar Pra você raspar esse cabelo Você aceita? Não Na mão agora Não, não Muito obrigado 500 reais Pra você cortar o cabelo agora Não, não Não posso Não posso 1.200 reais Em dinheiro Não é cheque Não é cartão Pra você raspar esse cabelo agora Não, não vou fazer 3 mil reais Aí 3 mil reais Dá pra gente pensar assim Você vai pensar então Você vai pensar? Vai pensar Vai pensar Então pessoal No final da matéria A gente tem a resposta Anderson Varejão Vai ou não vai cortar o cabelo? Não vou mentir não Eu não gosto de cabelo na cabeça não Você gosta de cabelo aonde? Horário não permite Você tem uns cabelo ainda Por que que você raspa? Eu raspo porque Meu couro cabeludo Às vezes machuca Machuca quem? Esse aqui é muito legal Porque ele consegue ser duas coisas Ao mesmo tempo Ele é cabeludo e é careca É o rei Roberto Carlos Quando eu estou aqui Curtindo este momento lindo A mulherada gosta do seu cabelo? Gosta, gosto Sem meu cabelo não sou ninguém O que que elas fazem do seu cabelo? Elas fazem assim? Ai, ai eu choro Ai, ai eu choro Elas dão um fungado assim no pescoço Ai, fora Não é só japonês, né Que fica careca não Italiano também Encontramos aqui o Pasquale Tudo bem, Pasquale? Sim, tudo bem Uma curiosidade O senhor perdeu o cabelo Na cabeça ou também na brachola? Não entendo Me espiace Não, não prato Brachola não prato italiano lá? É, sim Italiano aí eu uso sempre Jardinha, coisa Cade cabelo O senhor ainda é namorador? Ainda é? Gosto, mulher gosta Gosto, gosto Queima uns gravetos ainda? Queima, queima Você olha assim e fala 79 anos Não tá curado Mas tá com tudo, né Tudo mole É do careca Que elas gostam mais? Eu não Eu não gosto de careca não Você acha careca feio? Ah, é um pouquinho Mas deixa o marido ficar careca, Ninha Ai, eu deixo ele Arrumo o outro Vou lá Como é teu nome, mãe? Maguidiel Fala de novo aí Maguidiel Ô nome feio Mas você tem medo mesmo da queda de cabelo? Rapaz, tem, né? Todo mundo tem medo Qual o homem que não tem medo da queda de cabelo? Então por que você faz isso com o seu cabelo? Você não tem pena dele, não? Dele ali? Do seu cabelo Do meu cabelo? Então chegou o grande momento É hora de Anderson Varejão Vamos começar Anderson Varejão Pega o dinheiro aí, menino Pega o dinheiro aí Me dá o saco aí Conta pra gente aqui O dinheiro tá na mão aqui O dinheiro tá aqui Tá aqui Segura o dinheiro Segura pra você sentir Sentir o drama do dinheiro que tá aqui dentro 3 mil reais Tá aqui Gente Pode começar? Pode começar? Não, não, não Eu acho que nosso amigo Reginaldo vale muito mais que 3 mil reais Mas muito obrigado Então invita ele aí pra encerrar Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você Você emocionou, bonito isso Tonho dos couros Ele está solteiro Em busca de um novo amor A senhora gostaria de ser o novo amor do Tonho dos couros? Vamos casar? Mas tá ali Se dei bem Se dei bem E aí E ainda tem cabelo E eu tenho cabelo Os olhos bonitos desses Olha só É dos carecas, Rocinho Porque os carecas não tomam remédio Todo cabelo não tomam remédio É, é isso aí Então Doutora A gente Tá muito feliz De você ter vindo aqui Pra esclarecer Pra as pessoas Realmente O que A notícia bombou Sabe em todas as As redes sociais Em todos os principais jornais TVs do Brasil É Uma coisa nova Mas pra vocês médicos Nem tão novo assim Né? Porque vocês já vinham acompanhando E agora uma pergunta Que não quer calar Porque os japoneses Vieram descobrir isso, doutora Porque a maioria dos japoneses Não são carecas Eu conheço muito Acho que um ou dois japoneses carecas Eles tem cabelo demais E por que Logo eles Porque estudam Porque estudam Eles são realmente Estão na frente em tudo, né? Tem que estudar Na medicina Tem que estudar em todas as áreas E quem estuda Sai na frente em tudo, né? Então é isso Doutora, mas aí Eles estudaram demais Por exemplo Tem um fenômeno Que a ciência ainda não explicou Por que que não tem mendigo careca? Eles não lavam o cabelo Eles não estudam E estão tudo cabeludo Mas é a genética Mais cabelo que a gente A genética é do mendigo Você nasceu com essa genética? Não, inclusive o cabelo fica duro, né? De tanto sujo, né? Acho que ele não cai Porque ele fica grudado na sujeira Então, doutora A gente fica muito feliz Em recebê-lo aqui E te agradeço demais E espero ter você aqui Para esclarecer mais outras coisas Sobre dermatologia, né? Porque é uma coisa Que é tão ampla, né? As pessoas precisam De uma dermatologista De um dermatologista Para tudo, né? A pele é É na realidade O maior órgão do corpo humano, né? Isso E é uma coisa que realmente Requer muito cuidado Verdade E eu que agradeço O homem é mentiroso Mesmo sendo um senhor de bem Basta a mulher perguntar Você me traiu com quem? Ele esconde a verdade E lhe diz Minha amada Eu não lhe troco por ninguém Boa tarde Fica com Deus CP e Brothers Para encerrar mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna Amanhã a gente está de volta Veja bem Eu não me queixo O que eu tenho E o que eu vejo É lindo ver desse lugar Hoje pra mim O que interessa É ter você Meio sem pressa O carnaval já vai passar Portas abertas Quando saio A vida passa como um raio Tudo que faço É por você